E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como descobrir quem visitou seu perfil no Facebook. Você tem essa curiosidade? Se tem, pessoal, assiste esse vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês. Inscreva-se no canal, pessoal, curta esse vídeo e ative o sininho. Então vamos lá! Então pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês como descobrir quem visitou seu perfil no Facebook. Se você quer descobrir quem visitou seu perfil no Facebook, assiste esse vídeo até o final. A primeira coisa, pessoal, que você tem que fazer é clicar aqui na Play Store, certo? Acessar aqui a Play Store. Depois que você acessou a Play Store, você vem na barra de pesquisa da Play Store e você vai pesquisar pelo aplicativo Social... 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 Social Detetive, é esse aplicativo aqui. Você vai clicar... O meu aqui, pessoal, já está instalado. Então não tem necessidade de instalar mais. Mas no seu vai aparecer o botão instalar, certo? Aí você vem e instala o seu aplicativo. Depois de instalar, você vai procurar o seu aplicativo aqui no seu celular. E aqui, pessoal, você vai abrir o seu aplicativo, ok? E aqui, pessoal, está pedindo aqui para logar ou com a conta do Facebook ou do Instagram. No nosso caso, a gente vai logar com a conta do Facebook. É só você vir aqui, certo? Para que você acesse a sua conta do Facebook. E agora você vai escolher aí uma conta do seu Facebook, certo, pessoal? Para você logar. O meu aqui, como está salvo, eu já coloquei preenchimento automático aqui, certo? Eu vou usar essa conta aqui como exemplo. E aqui está carregando aqui, pessoal, certo? Esperar um pouquinho. Acabando de fazer. Pronto, já fez o processo, pessoal. E aqui, olha, são todas as pessoas que tiveram acesso, que visitaram o seu perfil no Facebook, pessoal, certo? Aqui fica a imagem, não fica aparecendo, mas quando você clica na imagem, aí você vê as pessoas, certo? Aí você volta, pega a outra pessoa aqui, clica novamente, você vê a pessoa, você tem acesso, ok? Eu vou ocultar isso aqui, pessoal, para preservar a identidade das pessoas, certo? Eu vou deixar oculto aqui, mas é só fazer isso. Você vem nas imagens aqui, que aparecem, você clica, você tem acesso à pessoa, a imagem da pessoa, tem acesso também ao nome da pessoa. Daí você vai saber quem realmente acessou o seu perfil no Facebook. É bem simples, pessoal, bem simples mesmo, certo? É só você fazer isso que, com certeza, você vai descobrir aí quem está acessando o seu perfil no Facebook. Você viu como é simples? Eu quero deixar aqui uma última dica, pessoal, aqui para você, certo? Quero deixar uma dica aqui para você também, que está vendo esse vídeo agora. Se você quer descobrir como ganhar dinheiro através da internet, como viver com os ganhos através da internet, eu deixo aqui na descrição desse vídeo um link, certo? Uma recomendação aqui, uma indicação para que você possa ganhar dinheiro através da internet, mas ganhar dinheiro de verdade, ok? É só você clicar lá, o primeiro link na descrição desse vídeo. Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Até a próxima.